Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida? Agora, no Café com Política. E hoje no Café com Política a gente traz um assunto aqui, política barra economia, né? Porque se trata de um anúncio importante para o Estado, que são investimentos em programas de eficiência energética. E a gente convidou para falar sobre esse assunto, para entender melhor que investimentos são esses, qual vai ser o impacto disso realmente para a população. A gente convidou aqui o engenheiro de soluções energéticas da CEMIG, o Fernando Queiroz, que vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Bom dia, Fernando. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia a todos. Fernando, a gente noticiou inclusive aqui no nosso Jornal O Tempo, na Rádio Super, de que a CEMIG junto com o Governo do Estado vai destinar aí 40 milhões de reais para a eficiência energética, só que em hospitais mineiros, né? Nesse caso, porque quando se fala em eficiência energética, a gente sempre pensa assim, na utilização consciente da energia numa cidade como um todo, por exemplo. Mas do ponto de vista dos hospitais, o que esse programa vai significar? Olha, vai significar uma melhoria nos processos hospitalares de uma forma global. Na verdade, a gente vai privilegiar, inclusive, os hospitais que estão atendendo a população carente. Então, esse programa, ele pretende trazer uma economia para o bolso dos hospitais, em termos de energia elétrica, mas principalmente melhorar os processos hospitalares internos. Nós vamos abordar, por exemplo, nós vamos fazer sete ações dentro dos hospitais de uma forma geral. Não em todos eles, mas a maioria deles deve receber uma boa parte desses investimentos. A primeira delas vai ser a iluminação LED, onde nós vamos melhorar o nível de iluminamento dos hospitais, trazendo mais segurança aos procedimentos ali adotados internamente. Então, quando um paciente, por exemplo, às vezes é ministrado para ele um medicamento de forma errada, isso vai ser evitado com a melhoria do nível de iluminamento, vai trazer mais segurança para os procedimentos que os médicos vão adotar ali nos pacientes. Uma outra coisa que nós vamos fazer, a segunda ação, seria a troca das autoclaves, que são equipamentos de esterilizadores. Isso vai trazer maior segurança ao procedimento de esterilização, vai reduzir os quadros de infecção hospitalar dentro dos hospitais. A terceira ação vai ser nas secadoras hospitalares, que funcionam lá nas lavanderias. Vai reduzir o tempo de secagem das roupas de cama, das vestimentas dos pacientes e dos médicos profissionais da área de saúde. A quarta ação vai ser na parte de aquecimento solar de água para banho, trazendo mais conforto ali aos pacientes que se utilizam dos chuveiros, que vão ser substituídos por aquecimento solar. Outra ação vai ser os focos cirúrgicos, que são aqueles equipamentos que iluminam ali o campo cirúrgico nos procedimentos do bloco cirúrgico. Então, os pacientes que serão submetidos a cirurgias, tendo esse foco cirúrgico, a LED, ele traz mais segurança ao paciente e maior facilidade ali para o médico cirurgião. Na medida em que ele permite que seja variada a cor da lâmpada LED que está sendo iluminada ali. Então, isso vai trazer para o médico mais um reconhecimento melhor ali dos órgãos que estão sendo operados. Esse foco cirúrgico, ele tem, por exemplo, uma câmera de alta definição na sua manopla central e tem um vídeo também onde permite uma ampliação daquela área que está sendo operada e isso vai trazer para o hospital uma possibilidade de realizar cirurgias que hoje eles não conseguem fazer dentro do hospital. E a outra ação, a sexta ação que esse amigo vai adotar dentro dos hospitais vai ser geração fotovoltaica, que será geração de energia através de painéis solares que vão ajudar aí na redução do consumo de energia também dos hospitais. E a última ação, não menos importante, mas vai ser a questão da gestão energética dentro dos hospitais. A intenção nossa é treinar e formar CISIS, que é a Comissão Interna de Conservação de Energia, que são pessoas que estão dentro dos hospitais, funcionários que vão estar também antenados, eles serão treinados para se preocuparem também com o consumo de energia elétrica, evitando o desperdício dentro dos hospitais. Ô Fernando, essa série de iniciativas que você está anunciando aqui, certamente elas têm um impacto social também, que é muito interessante para os hospitais, que são prioritariamente hospitais que atendem pessoas de baixa renda e por consequência, obviamente, também um impacto social, um alcance social para aquelas pessoas que são atendidas. Eu queria que você falasse um pouco a respeito desse impacto social que esse tipo de medidas acaba gerando. É verdade. Você vê que, por exemplo, no caso das autoclaves, só para exemplificar, ela vai reduzir, por exemplo, a questão da infecção hospitalar dentro do hospital. Então, o paciente que às vezes entra para fazer uma cirurgia, às vezes uma cirurgia de pequeno porte, e ele pega uma infecção hospitalar, às vezes ele fica mais tempo internado, e aí ele vai ocupar um leito ali que não necessitaria ser ocupado se ele não tivesse contraído essa infecção. Então, esses equipamentos modernos, eles vão melhorar os processos e vão evitar esses frutos indevidos de um equipamento já obsoleto e vai colocar, por exemplo, no caso das autoclaves, colocar aí para o hospital atender as normas da Anvisa, etc., dando maior segurança para pacientes, para funcionários, etc. Isso vai reproduzir, inclusive, em custos, em ganhos indiretos. Então, não é só na questão da energia elétrica, mas realmente é melhorar o processo, reduzindo o custo dos hospitais. E a gente entende que esses recursos que serão economizados, eles serão reaplicados na saúde, em outras áreas que o hospital também tem carência. Fernando, e quantos hospitais devem ser beneficiados com isso? E como é que vai ser, por exemplo, a escolha dos hospitais que vão receber os investimentos desse programa de eficiência energética? De forma geral, a gente tem avaliado que são vários hospitais em Minas que precisam. A maioria deles tem necessidade em um ou outro ponto desse que a gente citou aqui. A ideia é a gente poder pulverizar e atender, geralmente, os hospitais que têm uma necessidade maior, que atendem um número maior de pacientes. A gente faz uma avaliação da relação custo-benefício de cada investimento deles e eles são priorizados naqueles que têm maior rentabilidade do ponto de vista de economia de energia e de impacto, realmente, na questão do consumo, não só do consumo de energia, mas impacto lá nos processos internos do hospital. A partir de quando que todas essas medidas que você trouxe aqui e relatou para a gente já começam a valer nesses hospitais? Já tem um cronograma? Como é que fica isso? Sim, as obras já estão começando. A gente já está iniciando em breve lá na Santa Casa de Belo Horizonte, que será o primeiro hospital que vai ser contemplado com iluminação. A gente já começa em julho agora, a Santa Casa Diamantina vai receber lá as autoclaves. Enfim, a gente tem já um cronograma já estabelecido e a gente vai, ao longo desses próximos dois anos, realizar todos esses investimentos, porque são projetos que têm uma demanda tecnológica razoável. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para que o projeto saia direitinho, para que o equipamento seja instalado a contento e dentro das normas e regras que a Anvisa preconiza. Fernando, hoje a gente está falando dos hospitais, mas a CEMIG já realiza esse programa de eficiência energética em outros setores? Sim, ela tem... esse programa é bastante amplo. Ele privilegia bastante a população de baixa renda, tem projetos aí para comunidades de baixa renda, conjuntos habitacionais, com aquecimento solar, com parte de iluminação. Então, a gente tem lá na CEMIG vários projetos que sempre estão privilegiando a população de baixa renda. E é interessante até a gente falar dessa questão de eficiência energética neste momento, porque é um momento de seca e é um momento, geralmente, em que o consumo de energia na casa das pessoas, imagino que, inclusive, nos hospitais também, começa a aumentar, né, Fernando? Então, a gente tratar de eficiência energética nesse momento em que, geralmente, imagino eu uma sobrecarga nos sistemas, porque todo mundo está utilizando mais energia, ganha uma importância ainda maior, né? É verdade. Nesse tempo de seca, os reservatórios estão com o nível mais baixo e a população pode, sim, e deve ajudar para que nós não venhamos aí a ter as temidas bandeiras vermelhas, né, que realmente nos coloca, né, um aumento de tarifa aí que a gente não quer para a população, né, e a CEMIG realmente luta para que isso não aconteça. Então, economizar energia é isso. A gente percebe, por exemplo, que na parte residencial, né, nas casas, as pessoas, às vezes, nesse período de frio, eles costumam passar o chuveiro para a posição inverno. E aí o chuveiro vai consumir mais, às vezes os banhos são mais demorados. Então, na questão de energia elétrica, a gente tem que entender que você só economiza de duas formas, né? É uma equação, que é potência vezes tempo. Então, ou você diminui a potência, né, ou então você diminui o seu tempo de utilização. Então, quando você, por exemplo, passa o seu chuveiro da posição inverno para a posição verão, você está reduzindo a potência do chuveiro, tá? E a outra parte da equação é o tempo. Quando você toma um banho de 15 minutos, e se você reduzir esse banho para 7 minutos, você está reduzindo aí o tempo e também economizando energia elétrica. Fernando, ainda falando sobre essa questão de economizar, todo mundo fala do horário de verão, né? Por exemplo, que todo mundo tem que acordar mais cedo, e se realmente ficam questionando se há economia realmente nesse período de horário de verão. Nós aqui que acordamos às 4 da manhã, então, hein? E até se chegou a comentar, né, no final do ano passado, se o governo atual iria acabar com o horário de verão e acabou... Não terminou, apenas adiou um pouquinho o início dele. Eu gostaria de uma opinião de um especialista em eficiência energética, realmente sobre essa questão do horário de verão, se ele realmente faz diferença nessa questão de economia de energia, né? E qual que é o posicionamento da CEMIG, por exemplo, sobre a continuidade ou não dele? A CEMIG entende que ela respeita o órgão regulador, que a ANEL, que faz a definição e impõe a todos os consumidores da CEMIG de todo o país esse horário de verão. Então, ela se posiciona realmente no sentido de que a gente possa, nós consumidores, de uma forma geral, economizar energia, vai fazer muito mais bem para o país, né? Então, a gente entende, por exemplo, quando você tem um chuveiro elétrico. Um chuveiro elétrico, ele equivale, quando ele está ligado, ele equivale a 54 aparelhos de televisão a LED. Então, a gente fica ali, às vezes, combatendo, desligando a televisão, achando que está economizando, né? E está mesmo, mas, às vezes, a gente está tomando um banho muito mais longo, uma medida que representa 54 vezes mais efeito do que, de fato, a televisão. Está usando bala de canhão para matar uma abelha. Então, o Fernando, você vai fazer todo mundo tomar banho gelado agora no inverno, depois dessa informação aí. É, o chuveiro é o grande vilão, realmente, das residências, né? E ele, realmente, precisa tomar muito cuidado com ele, porque o tempo dele, realmente, quando você está utilizando, ele, realmente, ele é um energívoro bastante feroz, né? E que impacta muito na conta de energia. E, nessa época de inverno, é importante, realmente, observar a questão do tempo mesmo, né? Reduzir o tempo do banho, realmente, é essencial para se economizar energia dentro da residência. E, nesse sentido, essa iniciativa do aquecimento solar, que, inclusive, está incluída nesse pacote de eficiência energética para os hospitais, ganha, imagino eu, uma importância maior. No caso de um hospital, por exemplo, que tem ali, gente tomando banho, o uso da água quente com frequência também, muitas vezes, até dentro dos equipamentos de lavagem de roupa hospitalar, enfim. Isso pode representar quanto de economia para um hospital? Já dá para ter uma ideia do que isso vai significar na prática? Olha, nós temos, assim, alguns cálculos preliminares que indicam que um hospital, que, se ele conseguir implementar várias ações aí de economia de energia, ele pode reduzir em até 50% do seu consumo. E, é claro que todas essas ações, quando ele substituir esses equipamentos por equipamentos mais modernos, ele vai, de fato, não só economizar energia, mas vai trazer aos seus processos muito mais segurança, muito mais ganhos indiretos. É, Fernando, porque, só para finalizar rapidinho, porque também tem essa questão dos hospitais, a preocupação com o gerador, por exemplo, que, às vezes, exatamente casos, a gente já viu na Imprensa Nacional, às vezes, casos de médicos estarem fazendo uma cirurgia importantíssima, né? Energia cai de repente. Exatamente, energia cai de repente e tal. Esse programa também vai ajudar a evitar esse tipo de situação? Não, com relação ao gerador, a gente, a Anel, não nos permite aplicar recursos de eficiência energética em relação a ele, porque é um equipamento que ele está ali só, apenas para atuar em casos de falta de energia mesmo. Mas os índices da SEMIC são excelentes com relação a essa questão de queda de energia, né? Aqui, por exemplo, aqui em Contagem, onde eu moro, nós ficamos o ano inteiro, isso está lá na conta de energia, estão de seis horas por ano apenas, né? Sem energia elétrica, isso em média. Então, é uma média muito baixa para o Estado. Os índices da SEMIC são muito bons em relação a essa questão da qualidade da energia elétrica. E a gente entende que essa questão do gerador é uma questão de segurança do hospital, interna do hospital. E ele só entra realmente para determinar as cargas que realmente têm essa necessidade de urgência. No caso do foco cirúrgico, nós estamos prevendo ali um banco de baterias que, mesmo em casos de falta de energia, o foco cirúrgico será mantido na alimentação dele para que o médico possa terminar o procedimento cirúrgico ali. Muito bem, a gente recebeu o Fernando Queiroz, ele é engenheiro de soluções energéticas da SEMIC, conversando com a gente hoje. Muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo. É um prazer todo meu, eu agradeço em nome da SEMIC, né? Essa atenção que tem sido dada a esse tema, que é tão importante para toda a população mineira. Obrigada, Fernando Queiroz, um bom dia para você também.